Você provavelmente já tomou vacinas quando criança ou adulto, mas o que exatamente tem dentro daquelas seringas que nos ajudam a combater as doenças? As vacinas nos tornam imunes a doenças. Isso acontece porque nós entramos em contato com substâncias imunogênicas, que irão ativar uma resposta imune, mas sem desenvolver a doença verdadeiramente. Essas substâncias podem ser o patógeno inteiro ou parte dele e funcionarão como alerta para as nossas células sobre o perigo que esses antígenos podem nos trazer. Com a ativação da resposta imune, teremos a produção de células especializadas em encontrar e destruir esses patógenos específicos. Também teremos a produção de células que guardarão uma memória desse patógeno. Com isso, na próxima vez que entrarmos em contato com a doença, nós já teremos um exército de células maior e mais bem preparado para combatê-la. Existem diversos tipos de vacinas que são diferentes em relação ao tipo de estrutura imunogênica que elas utilizam. As vacinas atenuadas utilizam vírus e bactérias vivos que tiveram suas propriedades virulentas desativadas. Elas darão uma resposta imunológica mais durável e devem ser administradas em adultos saudáveis. A vacina para febre amarela, saranco e tuberculose são alguns exemplos. Já as vacinas inativadas vão utilizar os micro-organismos mortos, que podem ser destruídos pela ação de químicos, calor, radiação ou até mesmo antibióticos. Alguns exemplos são a vacina contra a raiva, poliomielite e para a gripe. Como o próprio vírus é usado nas vacinas, primeiro precisamos produzi-los em grande quantidade. Na vacina para a gripe, o vírus precisa se multiplicar dentro de uma célula e para isso utilizamos ovos de galinha. Os ovos são inoculados com uma das variantes do vírus. Depois de três dias na incubadora, o vírus terá se multiplicado e então será colhido e inativado. As variantes do vírus, que foram produzidos em ovos diferentes, serão então misturadas para que a vacina produzida possa gerar imunização para mais de um tipo de vírus da gripe de uma só vez. Outra opção é o uso de células de mamíferos para que os vírus possam se multiplicar. Essas células ficam aderidas a um suporte chamado microcarregador. Elas são infectadas com o vírus, colocadas em um bioreator com meio de cultura, contendo nutrientes para manter as células. Esse meio também é mecanicamente agitado para disponibilizar oxigênio para as células. Depois da propagação do vírus, ele será coletado e inativado, para então ser adicionado na vacina. Esse tipo de produção em um bioreator é mais segura que a produção nos ovos e também mais rápida, sendo importante em casos de epidemias. Também existem as vacinas de subunidade, que vão utilizar apenas partes do patógeno, como proteínas e peptídeos característicos, para então desencadear a resposta imune. Essas proteínas podem ser recombinantes, ou seja, produzidas através da inserção de um plasmídeo em uma célula que irá sintetizá-la, para depois ser purificada e adicionada na vacina. As vacinas têm características diferentes, principalmente em relação à duração da imunização. Por isso, para algumas doenças é necessário tomarmos mais de uma dose e para outras é necessário tomarmos anualmente, como o caso do vírus da gripe, devido ao surgimento de novas variantes do vírus.